Que é assim, por exemplo, que você às vezes canta em casa que você ainda não teve coragem de colocar num palco pra cantar. Que seja diferente do que você canta na linha do seu show. Uma ópera, sei lá. Chutei assim só pra... Pensou ela cantando ópera? Que eu não botei, que eu gosto muito. Eu gosto de música gospel. Eu acho que é uma música bacana. Nunca coloquei no show. Mas já gravei em trabalhos. Mas no show mesmo não coloquei. Que foi aquela de... Como é o nome do cantor? Você é o espelho Em forró que reflete a imagem do Senhor Gosto muito da canção gospel. Porque eu acho que traz uma paz, traz uma espiritualidade muito... A gente precisa disso. E gosto muito. E você já transferiu aí pro forró, né? Já. Acho que foi no segundo CD que eu gravei. Não foi isso? Confirma? Segundo CD, lá em Fortaleza. É o meu segundo CD. Meu Senhor Não sabe se o mundo ainda não notou Pra reconhecer o seu valor Você é precioso E por aí essa canção belíssima Que a gente vai fazendo tanta canção que não lembra de tudo, né, Jackson? É difícil, né? É, também, né? É muita música. Hoje em dia tem um recurso É tipo um teleprontasinho? É, o TP lá que você... Ah, eu uso muito. Você canta? Você usa? Você usa? Mas não atrapalha, assim... Não, não. Por incrível que pareça. Tá. Mas você é capaz de cantando, lendo, cantar tão bem quanto uma música que você não precisa ler? Não, não. A segurança é outra. Você faz, faz bem, mas não faz como se você... Quando você canta aquela canção que você tem propriedade Que você já sabe cada letra, cada vogal Então é totalmente diferente, mas você faz Eu perguntei isso também pelo seguinte Tem um mestre nosso aqui, que é mestre de todos aqui, dos atores da Bahia Que é a Airo do Deda Que ele fala da memorização Que ele fala que tem duas naturezas A primeira natureza é quando você pensa na letra, né? Ou na palavra, o ator que tá falando Ou na palavra e na melodia e tudo do cantor, né? Você tá pensando E a segunda natureza é quando vem pra aqui, que ele fala Pra nuca, quando você não precisa mais pensar Nem no papel, né? Pronto Memória fotográfica Eu passo página Isso Mas quando eu não preciso mais passar página Aí eu me... É como se eu me transformasse naquilo Por isso que eu perguntei Certamente, né? É muito melhor quando você tá... Não, claro Sem dúvidas Mas você não tem medo, não? Tipo assim... E se o TP lá... Dê uma TPM nele lá e apagar? Já deu Já deu Já deu, Pedro E aí? Como é que você resolve a letra? Igual você fez agora com a gole Acontece Ou então a gente pega o celular ali Baixa ali no Google Rápido a letra E tem canções também Que às vezes Eu vou cantar Canto já tem um tempo E às vezes começa a introdução Acontece muito, né? Aí você dá a introdução Meu Deus do céu Como é que começa a música agora? Meu Deus, eu esqueci a música Aí eu olha pro produtor Como é que começa a música aí? Como é que começa? Eu esqueci e perdi Não lembro Acontece também Faz parte do show Faz parte do show Eu digo Meu Deus, fala aí Fala aí que eu não lembro não Como é que canta o início? Aí vem Aí a gente vai resolvendo Rapaz, é cada coisa que a gente passa Quando acontecia isso Ele só dava a música errada Ah, é? Ou era a música errada Ou era o tom errado Pra ajudar ele fazia isso, né? Ele ia viajar e fazia parte do show Ah, teve um caso que aconteceu Não vou dizer que banda foi Aí o cantor fez Me dá um tom Me dá um tom aí Me dá um tom Aí o baterista pegou Pegou o tom da bateria O tom da bateria E deu Tome Você quer o tom? Literalmente o tom, né? Ai, meu Deus do céu É muita coisa Isso é bacana também Isso é massa Assim, porque você falando agora Assim, cabe, né? No seu jeito de ser E acontece No estilo de forró Que pode se brincar Com certeza E é massa Então, lembre Você tem mais alguma coisa Que você lembra assim? Rapaz, eu lembro Nossa senhora Aconteceu e que Como é que você Rapaz Dá um jeito de De continuar Teve um show Que o TP apagou Que eu fiquei desesperada Meu Deus do céu Não tinha o celular A internet não estava funcionando E o TP lá E o solo começando Começando, começando Aí eu peguei o sanfoneiro Para fazer um solo De forró De Luiz Gonzaga Digo, meu Deus Eu preciso achar Preciso achar Preciso achar A sorte Que eu tinha copiado Tudo copiado Na pastinha Que estava dentro da mochila Do meu produtor pessoal Ou seja Ele já está aqui Foi lá buscar Foi buscar Estava na bolsa Ele pegou Aí abriu E eu comecei a cantar Isso tudo demorou Que quanto tempo? Ficou mais ou menos Uns dez minutos Dez minutos? Dez minutos Eu pensei que foi Um minuto e cinco Dez minutos Mas foi assim Como se fosse uma hora Dez minutos É uma eternidade, né? Como se fosse uma hora Acontece mesmo E você dialogava Com a plateia? Sempre Gente Ó, eu esqueci a letra aqui Vou dar um jeito Minha gente Segura aí Pelo amor de Deus Me ajuda Ninguém vai sair mesmo É pior você deixar lá E não falar Acontece Então O povo pensa Que é só assim Não, não é assim não Peraí minha gente Pelo amor de Deus Eu estou com dor de bar Vou aqui Segura aqui O seu fodeiro Vai fazer um solo É assim também? É, claro Que maravilha Tem que ser Porque tem que ser verdadeiro Se acontece Faz parte já Se é humano Se é humano Dá um piriri E aí Vai fazer como? E aí Viajando, né Comendo essas comidas Maravilhosas E quando chega no Aranhão É que é boa a comida lá Ó, gente Pode Pode